Olha só, gente, o mestilhão dourado tem representado grave ameaça para a biodiversidade dos rios brasileiros e para a geração de energia das hidrelétricas. Ele tem só 2,5 cm e parece inofensivo, mas o mestilhão dourado virou uma praga. Vindo da Ásia há quase três décadas de carona em cascos de navios cargueiros, o molusco causa um prejuízo gigante em usinas hidrelétricas e prejudica até a geração de energia nas usinas hidrelétricas. Na usina hidrelétrica Engenheiro Sousa Dias, a usina do Jupiá, localizada em Três Lagoas, equipes precisam fazer constantemente a manutenção nos equipamentos, gerando transtornos e causando impactos na operação da usina. A grande dificuldade que nós temos aí, que é devido ao mestilhão, é o aumento da frequência das manutenções, que são as intervenções na máquina. Sempre quando temos que intervir no equipamento, a gente tem que mobilizar uma equipe, a equipe se expõe ao risco de estar trabalhando naquele equipamento, algumas das vezes parar a máquina e com isso a gente tem um certo impacto na disponibilidade. Sempre quando estamos trabalhando em uma manutenção devido ao mestilhão, a gente está deslocando a equipe que poderia estar fazendo a preventiva em outro equipamento. O impacto dele na geração de energia vem quando é necessário parar a máquina, gerar uma indisponibilidade da máquina para que seja efetuada a manutenção. Então esse impacta nossos indicadores, que consequentemente impacta a performance da manutenção e da usina. O sentimento que nós temos é que, infelizmente, é algo que a gente não consegue controlar. E atacar na causa mesmo, do processo de manutenção corretiva por mestilhão, a gente não consegue atacar por não termos controle sobre a proliferação desse molusco. Os mestilhões causam grandes transtornos não apenas para as usinas hidrelétricas, mas também para a criação de peixes nos rios. No Rio Paraná, por exemplo, existem vários investimentos em tanques redes autorizados pelo governo federal e os mestilhões também causam prejuízos na criação dos peixes. O problema do mestilhão começou no final de 2008, já tinha interferência do mestilhão no cultivo. Se não fizer a remoção, a limpeza e a remoção do mestilhão, literalmente a gente pode perder tudo. Pode chegar num ponto que a comatação é tamanha, que não há troca nem oxigenação dessa água e a tilápia vem a morrer mesmo do tanque como um todo. A cada manejo do peixe, a gente está lavando e tentando eliminar o mestilhão dos tanques. Qualquer estrutura que esteja dentro d'água, desde os trambores de flutuação, fatalmente o mestilhão vai cederir. Por ser uma espécie exótica e invasora, o mestilhão dourado não tem predadores naturais e uma vez inserido em nossa fauna, ele passa a se reproduzir e se proliferar rapidamente, prejudicando as espécies nativas, desequilibrando ecossistemas e gerando impacto negativo para a economia. Esses problemas são porque a espécie não tem um controle biológico, então não tem nenhuma outra espécie para competir e para vencer uma competição de espaço com ela e também não tem nenhum predador efetivo que diminua essa população. Com um único metro quadrado, pode chegar até 200 mil mestilhões dourados, bloqueando as grades e tubulações de usinas hidrelétricas, danificando tanques, poças, túneis e paredões de concreto, o que resulta em paralisações frequentes e prolongadas na geração de energia. O prejuízo estimado pelo setor ultrapassa 40 milhões de reais por ano. Com o objetivo de contribuir para erradicar o mexilhão dourado das águas brasileiras, a CTG Brasil, concessionária das usinas de Jupiá e Ilha Solteira, começou em 2017 um projeto em parceria com a empresa Biobureal Biotecnologia para desenvolver um mexilhão geneticamente modificado que, em contato com outros mexilhões, devem produzir novas gerações de mexilhões inférteis. Ou seja, eles não conseguirão mais se reproduzir e pouco a pouco vão desaparecendo. As primeiras etapas de coleta e pesquisa do projeto da CTG Brasil foram desenvolvidas no Rio Paraná, especialmente na usina de Jupiá, em Três Lagoas. Eu vou coletar esses mexilhões e aí depois no barco a gente faz uma triagem nesse mexilhão. Então a gente vai colocar o mexilhão dentro da bandeja e vai quantificar o mexilhão. Nós vamos contar o número de mexilhões, o tamanho desses mexilhões também e a gente vai medir o peso desse mexilhão numa balança. Posteriormente a gente faz essa anotação de tudo para planilhar esses dados para ter uma ideia de como está a população do mexilhão nessa localidade. Soraya Tami, especialista de pesquisa e desenvolvimento da CTG Brasil, informou que existem no mundo apenas 16 projetos para controle biotecnológico de pragas utilizando biologia sintética, o que coloca a CTG Brasil em evidência no cenário global nas áreas de conservação da biodiversidade, engenharia genética e bioinformática, com um país capaz de criar soluções inovadoras para seus desafios científicos.